Música Rodolfo de Oliveira Pergunta Max, você não gosta de MMORPG? Se sim, existe possibilidade de você fazer uma série focada em PVP? Hã? What? Carlos Alexandre Faz um vídeo sobre Bacon 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 Steve00 Pergunta Max Quem você acha mais bonito? Justin Bieber ou sua esposa? Eu acho mais bonita a minha esposa Minha esposa Arthur Toge Cadê os vídeos? Cadê? Cadê? Nicolas Alex Pergunta Além de fazer vídeos para nós Existe outro tempo além disso? Eu não me conheço R Perlip Games Max, qual o seu programa favorito? Andar de bike ou jogar videogame? Nenhum dos dois Eu gosto do programa do Faustão Lucas Menoncin Beijo do Gordo Mua! Nixlog Elfo Max, se você não fosse gigolor para meninas de 60 anos, qual profissão você escolheria? Geriatra Fabiano Moura Max Se eu cara Que cara? Rafael RP Meu sonho era ver o Max jogando BF3 Tá faltando objetivo na sua vida, meu cara É sério Alan Er Cardoso Pergunta Max, qual foi a pior pergunta? Se você falar que foi a minha, vou me suicidar Vejo você numa outra vida André Café Que onda esse vídeo, muito bom Você é engenheiro de quê? Sou engenheiro civil Parabéns pelos vídeos Abraço Valeu pedreiro Steve00 Faltou mostrar sua gata Peraí que eu já pego ela para você ver Só um minutinho Multifreak Games E muitos outros Ah, cadê o vídeo de SimCity? Logo mais eu ponho outro Vinicio Vieira Por que o vídeo acaba do nada? Cor Dos Opa Can soar Can soar Opa Opa